Eu não vou me acostumar a molhar só os meus pés O que eu mais quero é ir além do que os meus olhos podem ver Vou mergulhar em teus mistérios, os meus feitos romperei Tua presença é um oceano onde eu quero me perder És a fonte eterna, és a água da vida És o sempre tem mais, és o sempre tem mais És o sempre tem mais Eu não vou me acostumar a molhar só os meus pés O que eu mais quero é ir além do que os meus olhos podem ver Eu vou mergulhar em teus mistérios, os meus medos romperei Tua presença é um oceano onde eu quero me perder És a fonte eterna, és a água da vida És a fonte eterna, és a água da vida Jesus sempre tem mais Ele sempre tem mais Jesus sempre tem mais Jesus sempre tem mais Jesus sempre tem mais Que quais a água não posso correr Nem transportar em meu ser E não há lugares que tuas águas não possam correr Vem transportar em meu ser E não há lugares que tuas águas não possam correr Vem transportar em meu ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele sempre tem mais Ele tem mais pra tua casa Ele tem mais pra tua vida Ele sempre tem mais És a fonte eterna És a água da vida Jesus sempre tem mais Ele sempre tem mais Jesus sempre tem mais És a fonte eterna És a água da vida Ele sempre tem mais Jesus sempre tem mais És a fonte eterna És a água da vida Jesus sempre tem mais Ele sempre tem mais Jesus sempre tem mais Jesus sempre tem mais Ele sempre tem mais Ele sempre tem mais Ele sempre tem mais